Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje vai ser o tour da minha penteadeira que está aqui no meu quarto, gente, olha que belezura! Então eu vou mostrar tudo para vocês, tudo ela bem completinho, todos os produtinhos de maquiagem que eu tenho, qual a marca, qual que eu recomendo, então eu vou fazer um tour bem completinho para vocês na minha penteadeira. Se você gosta desse tipo de vídeo, caiu de paraquedas nesse canal aqui, se inscreva aqui para poder estar ajudando, eu sou Daniela Fogaça, seja muito bem-vindo aqui no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe para chegar para mais pessoas e bora lá conferir! Ela é um modelinho rústico, veio com essa banquetinha aqui também, ela é assim com essa banqueta e ela vem com sete lâmpadas, eu ia colocar uma lâmpada amarelinha aqui para intercalar, mas ainda não coloquei, mas quero colocar. Então ela é uma penteadeira camarim, era do modelinho que eu queria, só que ela não é um espelho inteiro aqui, gente, ele é um espelho no meio, né? Então ela é assim com essas lâmpadas, ela tem esse desenho em volta, que eu acho muito bonitinho, ó, que veio, assim, ó, aqui. Então vamos começar com o nosso tour, vou mostrar tudo para vocês, porque eu sei que vocês gostam de conferir também os produtinhos que tem na minha penteadeira. Então ela aqui, ela tem esse vidro aqui nessa gaveta, que eu acho que facilita muito, gente, para a limpeza, é muito bom esse vidro aqui. Então começando aqui, eu deixei ela bem clean, porque é o jeito que eu gosto, mas ela está bem clean em cima, não tem muita coisa. Então eu coloquei aqui, ó, os pincel, aqui nesse copinho era uma caneca que tinha, mas acabou quebrando, e ficou assim. Então ela tem todos esses pincel maior, são os que eu uso para pó, então todos esses são, essa xícara aqui é somente de pincel grande. Essa outra xícara aqui, xícara não, esse é com copinho, ele é só de pincel de esfumar. Então todos os pincéis para óleo, corretivo, sobrancelha, fica nesse potinho aqui. Aqui, gente, esse outro copinho, ele fica os pincéis médios, ó, são pincéis tamanho médio, que é mais para contorno, para espalhar base, esse aqui de base também. Então aqui ficou somente os pincéis, ó. Então vamos lá começar a mostrar aqui as gavetas das maquiagens. Não liga o barulho que está aqui no fundo, gente, é por conta que está dando uma chuvinha lá fora, então por isso que está esse barulhinho de chuva, então se vocês ouvirem aí, não liguem. Ó, eu sentadinha, gente, fica assim, ó. Ai, gente, eu amei, sério, era meu sonho ter uma penteadeira, e Deus me proporcionou isso, e eu estou muito feliz, muito grata, e muito grata a cada um de vocês que estão me acompanhando aqui também. E se você tem um sonho, né, comprar uma penteadeira, gente, acredite que uma hora você vai realizar, tem tudo a hora certa, uma hora você vai conseguir também, tá bom? Então deixa eu mostrar para vocês agora o tour aqui pelas minhas maquiagens também. Então essa é a gaveta principal da minha penteadeira, ela é assim, ela vem com bastante divisórias, ó, bastante, e ela abre, gente, até o final, então facilita muito na hora de você pegar aqui os produtinhos das últimas gavetinhas aqui, né, então é bom a gaveta abrir, que tem, eu tinha um, bem dizendo, é um lugar onde eu guardava as maquiagens, era um gaveteiro, e ele abria só até aqui, então sempre nas últimas gavetas eu não conseguia colocar muita coisa, e nessa aqui não, essa aqui ela abre inteirinha, ó, abre inteira, gente. Então deixa eu começar aqui a mostrar para vocês, então, as minhas maquiagens. Nessa aqui, ó, tem pó compacto, tem também esse aqui, gente, que eu tinha comprado, que ele é rolinho de jade, não sei se vocês já ouviram, acho que é rolinho de jade, que é para tirar oleosidade da pele, mas, gente, não muda muita coisa, não, não faz tanta diferença para tirar oleosidade, não. Então, daí aqui eu tenho pó solto da Pali Beauty, saiu até aqui de tanto que eu uso, porque é um dos melhores pó que tem. Tem também da Diversa, ó, que ele é assim, só que eu acho que ele é uma tonidade meio amareladinha, sabe? Daí aqui eu tenho esse aqui, gente, que ele é de, é de tipo xinguiling, assim, uma marca bem xinguiling. Eu paguei 10 reais nele, e ele é assim, ó, ele é tipo uma base, não chega a ser um pó, mas eu coloquei aqui porque a embalagem é muito parecida. Vou pegar e colocar aqui para vocês verem, ó. Ele vem aqui, ó, no lugar, e você tira esse lá, que é a base, ó, e você coloca a esponjinha ali. Só que essa aqui é uma base, assim, bem levinha, gente, não tem alta cobertura, nada. Ó, ela é assim. Eu achei bonita a embalagem dele, ó, toda dourada. Daí eu tenho também o pó, pó solto da Dalla, esse pó aqui também é muito bom. Tenho mais um da Pali Beauty, que é aquele que tá ali, ó, também é muito bom. Tenho pó da Playboy, mas confesso para vocês que eu prefiro o da Pali Beauty do que esse da Playboy. Sei que muita gente ama esse pó aqui, não que seja ruim, gente, ele é bom, mas tem outros melhores também. E a da Pali Beauty é mais barato do que o da Playboy. Tenho fios da Ruby Rose, também, ó, esse aqui. E tenho da Diva Mork, também é louco de bom. Então, esses aqui são os meus pó com, é, compacto não, em pó, que eu tenho. Eu deixei assim, arrumadinho, dessa maneira, que foi a única maneira que coube todos eles. Então, ficou esses dois aqui, e eles enfileiradinho aqui. Aqui na próxima, eu tenho o Blush, esse aqui, que é o da Max Love. Que ele é muito bom também, ó. Só que eu acho ele que ele é um pouquinho esfarelento, gente. Eu paguei bem baratinho. Sempre todas as maquiagens que eu tenho aqui, são todas baratinhas, gente, tá? É tudo de 10, 15, 20 reais, a maioria. Tem esse da Pali Beauty, também, que é muito bom. Ele é uma corzinha meio salmão, ó. Assim. E de Blush, eu tenho esses dois. Daí, tenho esse da Ruby Rose, que ele é líquido. Esse eu uso bastante, então, ó, vocês estão vendo que dá pela metade. Louco de bom também, gente, esse aqui da Ruby Rose. Aqui, eu tenho os meus pó compacto. Eu tenho da Belly Angel. Tenho também da Ruby Rose. Tenho mais um da Ruby Rose, né, ó, aqui. Como eu já falei, tem vários vídeos aqui já no canal sobre a minha penteadeira. Quando chegou a minha penteadeira. Eu organizando, quando eu organizei tudo aqui. Eu mostrei pra vocês, tá tudo aqui no meu perfil, gente. São vídeos anteriores, então, você encontra facinho. É, de... Eu mostrando como eu organizei. E eu falei pra vocês que a maioria desses aqui estão lacrados. Porque eu tinha uma loja de roupa, maquiagem, moda feminina, masculina e de bijuteria, acessórios. Então, várias coisas. Quando eu fechei minha loja, eu fiquei pra mim. E várias coisas são de maquiagem. Então, por isso que estavam lacrados, ó. Que é esse aqui, ó. Então, eu tenho também esse da Max Love. Tenho três da Max Love, ó. Dessa tonalidade aqui. E tenho esse da Max Love também. Que ele é... Diferente aqui, ó. Ele é assim. Então, esses aqui são os meus pós compacto. Que eu tô usando no momento. Eu tenho bastante maquiagem, sim. Eu considero que eu tenho bastantinho. Mas porque é o meu meio, né, gente. Eu trabalho com a internet. Então, sempre eu tô me maquiando também, sabe? E eu amo. Sério, eu amo. Eu amo maquiagem. Daí, aqui eu tenho... Eu já vou indo. Vou em todas as gavetas, gente. Aqui eu tenho as bases. Essas bases aqui. Eu tenho da Boca Rosa. Que a cobertura é sensacional. A durabilidade na pele é muito boa. Vocês sabem que a Boca Rosa é uma marca muito boa, né? Então, eu tenho duas. Dessa aqui da Boca Rosa. Essa aqui já tá no final. Tenho da Palais Beauty. Nossa, gente. Essa da Palais Beauty. Simplesmente ela deu uma boa copiada no da Boca Rosa, né? Mera coincidência, né? Dessas bases. Daí eu tenho... Da Adversa. Tenho da Visela. Em Pump. Só que esse aqui é uma tolindada um pouquinho mais clara. Eu uso como corretivo na minha pele. Tenho da Catarina Hill também. Que já tá no finalzinho. E é muito boa porque ela é bem líquida. Ou seja, ela fica um pouquinho mais suave. Não fica tão pesada na pele. Tenho da Mari Maria. Cover upper. Da... A embalagem antiga, gente. Tenho essa aqui da Avon. Mate Real. Só que também eu pedi por catálogo. E veio uma cor um pouquinho mais clara do que o meu tom de pele. Da que eu pedi também. Tenho essa aqui que ela é da O Boticário. Ela tem uma cobertura bem boa também, gente. E eu gostei bastante porque ela é bem fluida. Tenho da Francine Euk. Também a base de alta cobertura. Só que eu acho que ela dá uma oxidada. Ela é louca de boa, gente. Só que na minha pele, na hora que eu testei, ela deu bem certinho no tom da minha pele. Mas depois ela começa a dar uma oxidada e acaba ficando um pouquinho mais escuro do que a minha pele. Então, se fosse me comprar, eu compraria uma corzinha antes do que essa aqui. Essa é a cor 4. Não vai focar bem aqui pra vocês. Mas é a cor 4. Daí eu tenho também base da Ruby Rose. Lacrada também, que é quando eu tinha loja. Tem essa. Essa aqui também. Tem essa aqui da Soft Matte. Na Nude. Essa da Max Love, que não é boa. Ela craquela. Ela mancha toda a pele. Não recomendo. Tenho mais da Adversa. Essa lacrada também. Aqui, ó. Da Adversa. Tenho essa da Dermacol. Também. Tenho mais da Ruby Rose. E mais da Adversa, ó. Então, essas aqui. São as bases. Tenho mais aqui do lado, que eu já mostro pra vocês. Mas as que eu mais uso sempre são da Adversa. Da Boca Rosa, da Francine. Que são, bem dizendo, as melhores, gente. As melhores bases que tem. Então, aqui ficou as bases. Daí, aqui tem mais algumas bases. Esse é o outro repartição aqui. Tenho da Mari Maria. Tenho da Hidra Bene, que tá bem no final. Tenho mais uma da Caterine Hill aqui também, ó. Pela metade. Tenho essa aqui da Bruna Tavares. Esse aqui, ele é um corretivo. Make Me, ó. Um corretivo. Daí, aqui, eu tenho os outros corretivos, ó. Eu tenho o corretivo da Visela. Que é uma cobertura muito boa. Eu comprei há pouco tempo, gente. E pensa na cobertura desses corretivos aqui. Tenho dois deles. Muito boa mesmo. Nossa. Sem comparação. Eu tenho esse aqui, que já não tem mais marca. Mas, de tão bom que ele é também. É louco de bom esse aqui. Eu não me lembro do qual que era, gente. É diversa. Não sei. Não sei que é um corretivo bem bom. Tenho esse da Pink 21 aqui. Não uso muito, confesso pra vocês. Acho que ele não tem uma cobertura tão boa assim. Mas, ele é uma cobertura leve. Digamos. Esse aqui da Pink 21. Daí, eu tenho o da Ruby Rose. Também assim. Tenho esses aqui. Eu tenho quatro. Mais quatro deles. Que também é da Ruby Rose, ó. Só que eu sempre tenho que diluir eles. Porque, senão, eles craquelam muito. Esse da Ruby Rose, dessa aqui. Eles dão uma boa craquelada. Então, eu sempre tenho que diluir bem. Pra ele dar certo na minha pele. Então, esses aqui são os meus corretivos. Pulando aqui, eu tenho a parte que é de rímel. Que tem cola da Macrylan. Que é a melhor. Tem Curvex. Tem máscara. Esse aqui da MAC. Só que não tem nada a ver com MAC, né. É só embalagem mesmo. Eu paguei 10 reais nesse aqui. Só que ele fica muito manchado. Ele mancha tudo o olho de preto embaixo. Não gostei muito, não. Esse da Belly Angel é muito bom. Simplesmente é perfeito, gente. Nossa, pensa num rímel bom. Esse aqui da Belly Angel. Daí, peguei máscara de estilo da Melu. Que é da Ruby Rose. Que é muito bom. Recomendo pra você, gente. Ele, tipo, tudo quando você vai tirar. Ele sai em películas. Ele não fica assim, como um pandinha. É muito bom esses da Melu. Só comprem pra você testar. Esse rosa aqui, ele é um aplicador bem pequenininho. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Ele é um aplicador pequenininho. O que facilita muito na hora da aplicação, gente. É muito bom. Sério. Só comprem e testem pra vocês verem. Louco de bom. Daí, tenho esse aqui também, que eu nem lembro, gente, que marca que ele é. Mas já tá no final. Esse aqui também não é muito bom. Comprei há pouco tempo, mas não gostei também. Mas tá aqui, né? Esse da Miss Rosé, ele também fica igual um pandinha. Esses aqui, eles são xinguilingue, gente. Mas pense de bom que eles eram. Eles são em dois. Tipo, rímel e esse aqui vem tipo uns pelinhos pra passar umas fibrinhas, sabe? É bem jóia. Daí, eu tenho esse aqui, que é a mesma função daquele outro, a mesma coisa. Um é rímel e o outro é uns pelinhos, umas fibrinhas pra alongar mais os cílios. Daí, eu tenho mais uma aqui dessa da Belendio, que é muito boa. Tenho essa da Melu também, na cor verdinha, que também é boa. A da Melu, gente, qualquer uma das três que vocês comprarem, ó. Eu tenho as três. Qualquer uma das três que vocês comprarem, vocês não vão se arrepender. É muito boa. E aqui tem umas colinhas, ó. Que não são muito boas. Prefiro a da Macrylan, que cola melhor, sabe? Então, esses aqui são os meus rímel. É assim que fala rímel, rímel. Ah, vocês entenderam, né, gente? Então, esses são os meus rímel. Aqui, eu tenho primer e serum. Então, eu tenho o serum da Max Love. Tenho o de vitamina C. Tenho esse da Ruby Rose, que é um serum ponticilizador. Tenho esse outro serum de ácido hialurônico. Ui, que são! Tenho diluidor de maquiagem. É blindagem da Katarina e Rio, que é muito boa. Recomendo pra vocês. Tenho esse serum da Jasmine. E tenho esse outro serum da Max Love também. Que é louco de bom. Daí, aqui eu tenho os primer. Tenho o primer da Luizense HD. Tem esse da Max Love. Eu gosto desse aqui, gente. Eu acho que ele hidrata um pouco a pele também, sabe? Fecha um pouco os potes. Daí, eu tenho esse aqui da Ruby Rose. Que tá lacrado, mas eu tenho outro sem lacrar. Ó. Tem esse aqui da Max Love também, que eu não testei ainda. Tenho rosinha também, que é da Max Love, que eu também não testei. Esse aqui, gente, ele é da Ruby Rose. Ele fica que nem... Ai, gente. Ele é um... Ó. Um primer facial. Só que ele é siliconado. Ah, siliconado. Siliconado. Então, tipo, ele fecha bastante os poros. Eu gosto bastante dele também. Esse aqui, mais ou menos. Não vi muita diferença no meu rosto. Daí, aqui... Eu tenho pó compacto. Que é pó pra contorno, né? São os de contorno. Tenho esse da Fenza, que é o que eu tô usando. Que eu gosto bastante. Tenho da Belly Angel. Só que eu acho uma tonalidade muito escura. Tem esse aqui, que é da Jasmine. Que era bem baratinho. Não sei se eu peguei 3 reais nesse aqui. Não me lembro. Esse aqui é bem baratinho. Tenho da Diva More. Também. Esse aqui da Louise Ansi, que tá tudo detonado. Gente, é muito bom. Muito bom. Sério mesmo. Bem se eu não for compacto, tô bom. Daí, aqui, eu tenho iluminador. Só um, tipo, iluminador. Esse aqui também é iluminador. Daí, tenho contorno em creme. Tenho dois aqui, ó. E tenho iluminador em bastãozinho. Assim, ó. Que ele é uma bolinha. Que ele gira aqui. E tenho iluminador. É louco de bom também, esse aqui. Deixa eu ver? Ó. Só que ele é um, tipo, um... Diferente, ó. Não sei. Não tá pegando bem a câmera aqui. Mas ele é assim, ó. Ele é bom, gente. Também. Só que eu acho que tinha que pegar uma tonalidade um pouquinho mais clara. Esse ficou bem escuro. Daí, aqui, é só os contornos, ó. Que fica. Daí, aqui, é mais protetor solar. Então, tem esse da Biore, que eu recomendo pra vocês. Principalmente pra quem tem pele oleosa. Vai amar esse protetor solar. Porque ele é, tipo, um gelzinho, gente. É o Aquarit. Ele não é muito barato. Acho que é setenta e poucos reais. Só que é muito bom. Ele fica mais... Um pouco mais sequinho. Não seco 100% a pele, digamos assim. Mas ele fica menos do que os outros. Não fica aquele esbranquiçado. Porque ele é um gelzinho, sabe? Tenho esse da Latica, que eu tô usando também. Que eu gosto bastante. Eu comprei há pouco tempo. Tem da O Boticário. Esse também do Boticário. Tenho da L'Oreal, que fica mais esbranquiçadinho. Esse também. Fator 30. E tenho esses lencinhos, que é pra limpeza, né? Em comprimida. É só colocar na água. Eles abrem e formam um lencinho. Bem joinha. Tenho colírio também, que às vezes eu preciso. Essa aguinha aqui, que é uma aguinha termal. E aqui tá as minhas esponjinhas, gente. Tem que limpar? Tem que. Mas tá assim. Então, tem essa esponjinha. Essa aqui, gente, que eu uso. Que ela é assim, ó. Já tá até capenga, coitada. Ela é da Fuse, da Ruby Rose. E ela é muito boa. Muito boa. Pensa numa esponjinha maravilhosa. Foi essa aqui. Muito boa mesmo. Tem uma perinha, ó. Então, aqui ficou mais os meus produtinhos de pele. Que eu sei que também muita gente ama dos produtinhos de pele. Ele ficou pó solto, pó compacto, blush, pó de contorno, iluminador, protetor solar, sérum e prime, as bases e corretivo e rímel e as outras coisinhas que eu preciso também aqui pra fazer os cílios. E esponjinha. E esponjinha. Então, essa aqui é a gavetinha principal, ó. Que é onde tem esse vidro. Onde dá pra você ver tudo aqui, ó. O que tem aqui em cima. Achei muito jóia. E agora vamos pra próxima gaveta. Que é essa aqui, ó. Nessa gaveta ficou uns produtinhos de skin care. Tem a outra gaveta que tem batom níquido, lip tint. Eu já mostro pra vocês. Essa gaveta aqui, gente, tem esse desodorante que eu amo. Gosto bastante dele. É em gel, gente. Eu quero comprar o outro também pra mim ver se é bom. Esse aqui ele rende bastante. Nossa, pensa que o tico ele rende. Ele é um gelzinho mesmo. Dessa marca aqui. Acho que eu peguei vinte e pouquinhos reais, vinte reais, uma coisinha. Não é caro. Nesse meu desodorante. Passem desodorante, pelo amor de Deus. Não vou sair fedendo, não, gente. Pelo amor de Deus. Passa no desodorante, no suvaco. No suvaco. É prático e rápido. Tem aqui, então, minhas faixinhas. Que é de fazer maquiagem, skin care, ó. Tem toalhinha de skin care. Aqui atrás. Daí eu tenho esses lencinhos aqui, que é muito bom também, gente. Ele é em papel. É um papelzinho. Dali no fundo eu tenho contonete. Gente, tenho esse creme aqui da Diva More. Que ele é toque seco, rápida absorção. Que é pra maquiagem, pra maquiagem, né. Pra fazer também a maquiagem. Pra hidratar a pele antes da maquiagem, né. Esse creminho também é bom. Tenho esse creme da Cera V. Ele é um creme hidratante. Mas, na minha pele, ele acaba dando uma ardidinha, gente. Não sei porquê. Então, eu hidrato sempre mais embaixo na área dos olhos, sabe. Tem esse outro aqui. Que ele é pra olheira. Da Miss Rosé. Deixa eu ver. É da Miss Rosé. Não, não tem tanta diferença. Confesso pra vocês. Esse aqui é um perfuminho. Que fica aqui. Daí eu tenho esse creme aqui nutritivo da Nivea. Que é muito bom também. Que é pra passar antes da maquiagem, hidratação. Esse aqui, eu passo somente à noite. E, gente, pensa num creme maravilhoso. E que eu não dava nada. Esse é da Nupil, ó. Creme hidratante facial anti-rugas. Ele custa mais ou menos 30 reais. 32. E é um creme muito hidratante. Muito, muito. A pele tua amanhece tão aveludada de manhã que você não faz ideia. Super recomendo. Eu já comprei vários. Acho que esse aqui é o terceiro, o quarto potinho que eu tô comprando. E é muito bom. Só comprem, gente. Eu uso somente à noite, antes de dormir. Daí eu uso outros pé maquiagem. Tem a Nivea, tem da Diva Amor, que eu passo. Aqui ficou os algodãozinhos em disco. Pra fazer limpeza de pele, né. Pra tirar maquiagem. Tem também os contonetes. Que eles são com líquido dentro. Pra remover a maquiagem. Também muito bom. Daí aqui do lado ficou mais coisinha pra sobrancelha. Que também tá um bagaço. Ó, misericórdia. Carmei, gente. Tá. Virado. Esse é da Jasmine, já tá capinha. Mas é muito bom. Daí tem os outros. Tem o lápis. Tem o pastinha. Tem, ó, da Avon. Também é pastinha. Esse aqui já não tem nem marca. Porque já faz tempo que eu tenho. Também é muito bom. E tem o produtinho para a rena. Também. Pra fazer rena na sobrancelha. Então, aqui esse produtinho são mais de pré-maquiagem, né. Que eu tenho. Agora, deixa eu mostrar pra vocês a outra graveta desse lado. Que são de batom. Essa graveta ficou mais com batom. Ficou com batom mate nesses dois. E mais gloss e lip tint nesse aqui. Tem, ó, da Ruby Rose. Ó. Que eles são tipo um gloss mesmo. Da Ruby Rose. Tem esse marronzinho. Tem esses aqui da Max Love. Que a cor é muito bonitinha. Olha só. Esse é o rosinho que ele tem umas partículas de brilho muito bonita. Ó. Tem o transparente também. Esse da Max Love eu gosto bastante. Acho bem bonita a cor dele, sabe. Tipo. É bem bonito mesmo. Não quer entrar aqui. Daí tem esse lip óleo. Da Belly Angel. Também. Que ele é um olhinho, um lip óleo mesmo. Também muito bom. Tenho esse da Diva More. Que ele é um glitter, sim, muito bonito. Muito bonito mesmo. Eu amo esse aqui, gente. É o melhor que tem e é o mais lindo. Tem esse da Cis. Que também ele é bem brilhantinho. Tem esse aqui que aumenta os lábios. Da Vivai. Que é muito bom. É de um recebido. Que eu peguei e ganhei esse aqui. Tem lip tint da Ruby Rose. Ó. Também. Tem hidratante da Carmed. Tem esse aqui, gente. Que ele é da Miss Lery. Ele é preto. Só que quando você passa na tua boca. Ele pega o pH da tua boca. E fica bem clarinho. Tipo. Fica um rosinha. Um rosinha. Bem leve, sabe. Muito legal. Eu amei esse aqui. Esse aqui também é um gloss. Mas não. Tanta diferença assim. É mais ou menos. Daí eu tenho mais dois lip tint da Ruby Rose. Eu amo lip tint. Vocês já perceberam. Acho. Gosto bastante de lip tint. Então esses aqui. Nessa bandejinha. Ficou mais os gloss. Lip tint. Hidratante. Que são os que eu mais estou gostando no momento. Aqui também tem outro lip tint. Que eu deixei de pezinho. Porque senão ele vaza. E mancha tudo. Daí tem aqui. É. Tem da Ludorana. Que eu gosto mais de tom assim. Esses aqui também. Que é uma réplica da Kylie Jenner. Tem da Max Love. Tem do Boticário. Tem mais aqui. Esse tá feio. Já é de hermosa. Também. Aqui. Esse aqui é um tint. Pra cá. Aqui tem mais. Da Venas. Que é muito bom. Esse aqui também. É muito bom. Esse aqui. Ele é uma cor bem clarinha. Também. É bem bonito. Tem o da cor da Tango. Esses são todos os mate. Vocês perceberam que essa cor mais. Mais nude. São as cores que eu mais gosto. Esse aqui. É um brilhinho labial de morango. Ó. Ele é assim. Olha que bonitinho. Aqui ficou mais o Zimbala. Então eu tenho. Manteiga de cacau. Essa aqui. Tem essa que eu comprei bem baratinha. Só que parece um sebo. E ela não derrete na boca. E eu tenho lip balm. Assim. Da Louisense. Tenho esse lip balm aqui. Da Dylos. Que é muito hidratante. São louco de bom também. Tem esse batonzinho aqui. Esses dois. São batonzinho igual de vovó, gente. Do tempo antigo, né? Faz anos que tem esse aqui, né? E eles são muito bons. Porque eles fixam bastante. Sei que bastante ele não gosta. Mas eu acho muito bonitinho. E eu gosto. Tem manteiga de cacau. Tem batom em bala. Assim. Então esses aqui. Ficaram mais os em bala. Nessa parte aqui. Daí eu tenho esse hidratante aqui da Louisense. Que é um lip max. Pra boca. Boca de bom também. Tem esse hidratante de macarrão aqui, ó. Que legal. Ele é um glóizinho, gente. Muito bonitinho. Tem o caneta delineadora, ó. Essa caneta delineadora. Que é o nome do delineador. Tem daí o lápis de boca. Aqui atrás ficou mais lápis. Essas canetas aqui. Ó. Eu tenho bastante. Tem essas canetas cor nude. Essas delineadoras. Esse aqui também. Ele é. Deixa eu ver. É um delineador também. Caneta, ó. Da Playboy. Muito bom. Esse ali ficaram mais lápis e delineador. Essa aqui é uma esponjinha de passar base. Que fica aqui atrás também. Então essa aqui é a gaveta de batom. E batom em base. Bala, caneta, lápis. Tudo fica nessa gaveta. Daí na próxima gaveta. Ficou todas as minhas paletas. Eu não tenho muita coisa de paleta. Confesso pra vocês que são paletas todas bem simplesinhas, gente. Tem Sirius, ó. Aqui. Tem o paletinho da Ruby Rose. Tem paletinho da Playboy. Da Luisense. Da Luisense também. Tem o paletinho de glitter. Assim. Tem essa da Ludorana. Que é o que eu mais uso. Eu amo essa aqui. Foi R$10,00, gente. Pensa na qualidade dessa paletinha. Muito boa. Tenho essa outra paletinha da Luisense. Também, ó. Que ela é assim. Essas cores, ó. Bem bonitinha. Daí, essas aqui são mais simplesinhas. Esse aqui faz tempo que eu tenho. Eu comprei lá da China, gente. Ó. Tem até que limpar ela. Tem decorretivo também. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir pra mostrar pra vocês. Ó. Decorretivo também. Tem. E tem essas outras paletinhas que ainda são assim, né. Da Vernas. Tenho duas. Mas paleta eu tenho bem pouca coisa, gente. Bem pouca coisa mesmo. Nossa. Preciso comprar mais paletinha. Porque as minhas estão no fim. Daí, aqui nessa última gaveta, eu vou ter produtinho de skincare. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, eu tenho os vários produtinhos de skincare. Tirar aqui esse lençinho. Tenho creme hidratante da Biore, que é muito bom. Muito bom. Uma noção hidratante. Tem esse tônico aqui, anti acne, da Pali Beauty. Tenho máscara, ó. Tenho da Ruby Rose, de pêssego com creme, da Oceane. Essa da Oceane é muito boa. Comprem. Se vocês encontrarem essa da Oceane, comprem. Porque ela é muito boa. Nossa, hidrata muito a pele. E tem essa aqui também. Que é também de um recebidinho, que eu nem testei ainda, pra não ver se é bom. Daí, aqui. Vou começar aqui. Eu tenho água micelar, da Ida Derm. Que eu comprei há pouco tempo, tô gostando bastante dela, porque ela remove bem a maquiagem. Tenho também água micelar, da Dermachem, que é de vitamina C. Já tá no final, porque ela é bem boa também. Tenho essa da Pali Beauty, ó. Também que é água micelar. Tenho da Belly Angel, que é solução demaquilante. Essa aqui é pra demaquilar, maquiagem. Tenho sabonete líquido. Esse aqui da Diva Moro. Tem esse Dermachem, que ele é gel anti oleosidade. Eu tenho dois desse aqui, ó. Dois. Tenho esse gel anti sinais também, que é um booster da Dermachem. Tenho esse aqui, que ele é o demaquilante bifásico, da Luizense. Gente, é meu celular que tá aqui em cima vibrando. Então, é demaquilante bifásico, da Luizense. Tenho essa bruma, mate, da Lady Beauty. Beauty, acho que é isso que fala. Daí aqui eu tenho essa água micelar de maquiagem da Belly Angel. Tenho esse Cleansing óleo também aqui. Creminho Nivea, né? Quem nunca teve esses creminhos, é muito bom, né? Fio dental, né? Normal. Tenho essa máscara aqui. Que é da Ruby Rose. Lift Mask. Ele é uma máscara bronze, assim, sabe? Que você passa, depois se tira. Tenho essa maquininha aqui, que é de fazer limpeza de pele. Tenho que colocar pilha, porque faz ela quando faço. Tenho essa máscara de titano da Fenza. Tenho essa máscara aqui, ó. Da Luizense, de melão. É pra ela ter um cheirinho de melão, mas ela tem um cheirinho meio estranho, gente. Sei lá, não tem cheiro de melão mesmo, sabe? É um cheirinho diferente. Não compara-se com melão, digamos. E aqui tem lenço umedecido de remover maquiagem, né? As máscaras que eu já mostrei. Essa aqui, ela tá com uma máscara comprimido dentro, porque aproveitar o serum, né? Tem folhas depilatórias pra depilar o bigodinho. Essa aqui, elas são máscara em comprimido, que eu falei que tem naquela outra máscara ali. Que é você colocar no serum ou... Pra fazer skincare, gente. Tem uma máscara daí, quando você molha ela, ela abre inteira e forma uma máscara para o rosto. Tem esse aqui, que é de colocar no olho, né? Pra fazer skincare. Essas esponjinhas aqui, elas crescem na água. Na hora que você molha, elas viram uma esponjinha redonda pra fazer limpeza. Daí aqui tem lenço umedecido, né? Lenço de maquilante. E eu tenho algumas amostrinhas que eu ganho, gente. De recebidos também aqui, ó. Tenho esse aqui, que é um protetor solar. Com base. Daí eu tenho creme facial, vitamina C, pepino. Esse também esfoliante. Esse aqui pro cabelo. Essas são máscaras que eu... A maioria eu ganho. E tem umas que eu comprei ali também. Então, esses aqui são produtinhos mais de skincare. Que são as que eu uso, né? Eu quero comprar mais máscara que eu tô precisando, gente. Máscara facial. Então, aqui são os produtinhos de skincare. E esse foi o tour, né, gente? Então, esse aqui é a minha penteadeira. Minha nova penteadeira. Minha nova conquista que eu conquistei aqui. E eu tô muito feliz dessa conquista. Então, tem vários vídeos mostrando pra vocês tudinho sobre a penteadeira também aqui. Eu vou gravar um outro vídeo falando sobre valores. Onde que eu comprei. Quanto que eu paguei. Então, vai ter um vídeo mais completinho também falando de valores. Que é uma coisa que vocês também querem saber. Tamanho dela. Qual que é a medida, né? Então, esse foi o tour. De toda a minha penteadeira. O que vocês acharam da minha penteadeira, gente? Eu tô apaixonada por ela. Vou achar ela linda. Amei o jeitinho que ela é. Então, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito no canal, peço pra você se inscrever. Deixa seu like pra ajudar. Se você não é inscrito, se inscreva, gente. Compartilha aí pra toda a família. Pra chegar para mais pessoas. Deixa aqui nos comentários se você tem penteadeira. Se você gosta de penteadeira. Gosta de maquiagem. O que vocês acharam do tour. Quais produtinhos que vocês gostam de usar. Que eu também vou estar amando saber. Porque eu amo ver também diquinhas de maquiagem. Mas é isso, pessoal. Beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau